Família, é aquele que ajuda o irmão, dá a mão pra quem tá caído no chão Bom dia galera, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar vindo aqui se reunindo Cada um dando um pouquinho de si, não pesa nada pra ninguém Agora a gente tá indo pra rua, mostrar um pouco da realidade do pessoal que tá na rua Rapaziada, vamos procurar ajudar o próximo, o que for possível, uma camisa velha, uma bermuda Nem que seja velha, falando no bolso de um chinelo, um tênis, uma comida, qualquer ajuda é bem-vinda O pessoal tá na rua, é criança, é necessitada, é com fome Então rapaziada, não custa nada, vamos se juntar Lembrando, isso aqui não é política, a gente tá fazendo de coração, entendeu? E em prol do próximo, a gente vem de família humilde, então a gente sabe o que é necessidade Então agora a gente tá indo pra rua, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de cada um que tá aqui E vamos com tudo rapaziada, que Deus nos abençoe na rua Fê, a gente tá com vergonha de falar, mas vem também pra ajudar a somar com a gente aí Vamos juntar o que vamos aí, vamos ajudar o próximo agora Partiu, partiu, tamo junto rapaziada Partiu, partiu Matheus Partiu Partiu, partiu Partiu, 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 partiu, partiu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto